A placa informa que a área é de preservação permanente. Mesmo assim, o lixo se acumula na beira da nascente, que fica próxima ao lago Jacobi. Nós convidamos um ambientalista para mostrar a gravidade do problema. Daqui alimenta o córrego, o córrego alimenta o rio, que alimenta a bacia e deságua no mar. Quando a nascente morre, o rio seca. Inconformado com a quantidade de entulho, o ambientalista resolveu colocar a mão na massa e fazer a limpeza do local. Ele explica que a solução é preservar a área e fazer o reflorestamento. Existem uma dezena de árvores que são nominadas como árvores de nascente. Buriti zero, por exemplo, é uma das árvores que convive harmonicamente com a nascente. Se você mata o Buriti, uma das árvores da recuperadora de nascente, a nascente morre. Esse terreno, que fica bem ao lado da nascente, está coberto de lixo. Aqui nós encontramos carcaça de televisão, vaso sanitário e restos de construção. Para você ter uma ideia do prejuízo que esse material causa ao meio ambiente, o plástico, por exemplo, leva cerca de 100 anos para se decompor. Já a garrafa de vidro demora mais de um milhão de anos. Vários objetos jogados no terreno viraram depósito de água parada. Valdinei, que mora próximo dali, conta que a mulher foi picada pelo mosquito transmissor da dengue. Além disso, vários bichos já invadiram a casa dele. Barata, moriçoca, tudo que você pensar entra lá dentro. Carlos mora há 34 anos na cidade. Conta que o problema não é só ali não, mas em toda a cidade. Começando aqui da 12 e vai subindo pela beira da pista. Lá em cima também está virando, está pior do que isso aqui, está pior. E aí